Hello, sacaradas! Voltei! Vocês sabem que eu piro numa novidade, eu vejo alguma coisa diferente, eu tipo, fico louca querendo. E a Herbissimo, pra quem não conhece, é aquela marca, tem aqueles desodorantes baratinhos de patinho que todo mundo ama. Não sou uma coleção com a Mentos, de shampoo, condicionador e sabonete. Eu comprei todos os sabonetes, já usei todos, eles tem formatos de Mentos, mas é sabonete, né, gente? Tem aquele cheirinho de Mentos e tudo. Shampoo e condicionador foram três tipos diferentes e eu comprei o de menta, né? Como vocês sabem, eu tenho cabelo misto pra oleoso, infelizmente, fazia mais sentido, porque os outros eram de frutinhas, então provavelmente seriam bem mais hidratantes e muito nutritivos pro meu cabelo e poderia pesar e eu não curti tanto. Então, eu comprei o Mentos de menta, de mint, que é shampoo e condicionador com afagância de mint, que purifica e hidrata com ação refrescante. E vem dizendo produto não combustível, né, porque por causa de muita gente que pode comer, gente, sério, existem pessoas que acham que pode comer, né? Acho que é meio óbvio, né, mas, né, vende tudo nesse mundo. E eu comprei, gente, a embalagem é o Mentos e é a coisa mais fofa do mundo, eu achei muito engraçada, muito fofa. Não é uma linha extremamente barata, eu paguei vinte e poucos em cada, acho que foi, é, vinte e oito, vinte e cinco, não sei, não, 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 naquela coisinha assim extremamente barata, não, não se ilude com isso. Eu comprei no próprio site, que vende a marca, e chegou rapidinho, e comprou noventa e nove reais, tinha frete grátis, tinha brinde, tinha desconto, então eu aproveitei, parcelei três vezes e tenho usado. Ele tem um cheiro de menta, e é muito gostoso, é aquele cheiro que desentope o nariz, sério, eu tipo, ou amo usar ele no banho. O shampoo, ele é cremoso e branco, porém, limpa super bem, eu fiquei tipo, nossa, o shampoo é cremoso, não deu certo. Não, limpa super bem, e a linha é refrescante, sim, a cabeça fica bem geladinha, sério, gente, foi muito geladinha, muito delícia, isso, eu amei demais. Não, o shampoo, é aquele shampoo cremosão, mas que limpa super bem, não deixa o cabelo ressecado, né, creque-creque, mas limpa super, super, super bem, eu gostei, ele dá uma hidratada, eu achei muito interessante, super bacana esse shampoo, gostei demais. É uma marca até de parabéns, porque acertou muito no shampoo de menta, e a cabeça fica geladinha e refrescante, que é uma delícia. O condicionador, ele é, um condicionador assim, gente, assim, não é aquele que molhou o condicionador do mundo, ele é meio a coisa que você passa no cabelo, eu sinto que ele dá uma guardazinha, né, mas dá pra desembarassar, dá pra, tipo, se passar uma máscara mais ou menos, passar e dar uma disfarçada, dá pra usar pura, é um condicionador que também tem o efeito geladinho na cabeça, não é o melhor condicionador que eu já usei no mundo, mas também não é um dos piores. Aqui fala que proporciona ação refrescante, deixando os cabelos purificados e hidratados. Não tem muita explicação, não tem muito grandes coisas, porém é um condicionador razoável, bacana. A linha, né, não tem, assim, como a gente, tipo, chega um shampoo da Eudora, que chega um shampoo da Seda, que promete mil coisas, com mil coisas, não. É uma linha aqui, é um shampoo que lava super bem, um condicionador levinho, mediano, e é isso. Vale o preço? O shampoo até que vale, o condicionador acho que, não, se fosse o mais barato, acho que até compraria, mas eu não achei lá, tipo, nossa, vale tudo esse preço, esse valor tem esses condicionadores melhores no mercado. Porém, vale a experiência, se você quer muito testar, vale a pena testar. Se você tem cabelo oleoso, pode usar o shampoo que vai gostar bastante, se o seu cabelo, a ponta é bem oleosa, bem hidratado, pode usar esse condicionador que vai achar bacana, vai achar interessante. Eu tô gostando muito de usar ambos, assim, não se tornou a minha linha preferida da vida, igual a Babalu, é, tipo, uma linha bacana, gostar, às vezes, de se usar pela brincadeira, né, pela lembrança da infância, mas não é aquele produto que, né, que vai fazer grandes diferenças no seu cabelo, mas eles são bacanas. Não são liberados, né, mas é isso, eu gostei, tô usando, vou usar até o final. A linha é muito interessante lá, uso duas vezes na semana, dá até pra usar mais vezes, se você quiser, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, eu sou a Juliana Ferreira, e vem compartilhar com vocês as minhas experiências com produtos de beleza. E é isso, se você quer testar, mentos, herbíssimos, parece que já tem algumas perfumarias, eu só achei na internet por aqui, mas eu já ouvi falar que tem algumas perfumarias aí por aí, e é isso, então, se você quiser pela experiência, pela brincadeira, por tudo, vale a pena, mas se você quiser pra um tratamento, mesmo com o cabelo, acho que é melhor você pegar o dinheiro e comprar outras linhas que seriam mais específicas pro seu cabelo. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, compartilhem com as amigas, e eu sou a Juliana Ferreira, e vem compartilhar com o meu... Ah, eu já falei tudo isso, então é isso, beijinho, beijinho, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!